Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui no NDBO Multiverse, aquele que eu tenho uma parceria com eles. O servidor tá vazio, basicamente. Isso porque a galera tinha tido uns problemas aí e eu tava trocando ideia com eles. Falei que não era legal um reset e tal, dava pra continuar da onde parou, porque realmente a galera tava esperando uma atualização. Então eu comecei a trocar ideia com a galera da equipe e a gente chegou à conclusão. Bom, inicialmente a gente lançou aqui três vocações, uma de farm, uma do site, que é o Boruto, que eu tô aqui, e uma VIP. Eu vou mostrar as três pra vocês aqui. Quero dizer pra vocês que vai ter vaga pra tutor, pra ficar uma coisa mais organizada, né? Quem quiser ser tutor aí, só trocar uma ideia que a gente desenrola o cargo. Só precisa ser ativo mesmo, aí a gente vai ficar observando quem responde mais no help, quem consegue ajudar. E depois a gente abre essa vaga aí pra tutor, lógico, ganhando benefícios dentro do jogo. Então, galera, o servidor tava até com bastante galerinha, só que, como eu disse, ficou faltando a atualização. Já vou dar spoiler que além dessas três aqui, galera, vai vir outras vocações, porque eu mesmo tinha feito a encomenda das vocações, que é o Ryu, a Pantera Cor-de-Rosa, e também tem o Pastor Metralhadora, véi. Então, aguardem que vai vir sim. Não vai resetar, tá? Vai continuar a mesma coisa. Então, quem tem conta, pode voltar pra cá, que vai tá suas contas normal aqui, galera. Então, bora sim, bora. Eu vou organizar aqui os combos pra mostrar pra vocês. Vou mostrar o Boruto. Vou mostrar o Sonic, que é outra vocação, que inclusive tá aqui, ó. A gente organizou outra coisa aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, no Shop, vocês podem ver que agora tem o local da nova vocaçãozinha aqui, ó. É o Mega Man, que é a farmável, tá? Mega Man é pra vocês farmarem. E tem a nova vocação Sonic, que é a VIP, tá? E a Free, criada no site, é o Boruto, galera. Então, é o seguinte, eu vou agora configurar o Elf Bot aqui pra mostrar pra vocês o combo do Boruto, belezinha? Bom, galera, começando pelo Boruto. O Boruto aqui, ele tem algumas transformações, né? Bora ver as transformações do bicho. Eu não lembro mais como é que veio, velho. Tá foda, viu, aqui? Tô brincando, é transforma. Lembrei agora. Tem ele aqui com o símbolo do Kawaki já, né? O Kawaki não é aquele símbolo do Karma, na verdade, né? Aqui você precisa terminar a transformação. Já tá ligado que pra pegar as transformações aqui tem que fazer quest, né? Enfim, então inicialmente vocês só vão ter duas transformações. Belezinha? Bora lá. Primeiro jutsu dele é o Hazenga Explosion, que é isso aqui, ó. Mais geniário. Eu vou mostrar pra vocês ali depois no... Fora, tá ligado? Aí tem o Hazenga normalzinho. Full-ton Hazenga. Aqui tá o mesmo efeito. Vou pedir pra ele trocar. Não curti. Invisible Hazenga. Esse tem o Exaustrezinho. E o Mini Hazenga. Esse vai ser os jutsus do Borutinho. Beleza, galera? Bom, vamos ver aqui essa magia diária num local mais amplo. Vem pra cá. Eita, droga. Ficou legal. Ficou da hora. Ficou da hora. Beleza. Boruto mostrado pra vocês. Agora bora pra próxima invocação ver como é que ficou. Bom, galera. Tem o Mega Man. Como eu disse, é uma invocação farmável. Só falta arrumar aqui que o personagem só tá com poderes a partir do Reborn. Pelo que eu entendi aqui. Mas olha só a sprite pra vocês verem. Essa é a sprite inicial. Antes de você pegar, obviamente, a transformação lá que você tem que fazer a quest. E a única... O único poder que ele tá é o Cyber Energy. Que é uma magia diária. Não é a única magia dele, obviamente. Então tem que pedir pra o Endy lá ajeitar. Vamos lá. Então bora ver logo pra próxima, né? Já que o Mega Man, ele tá bugadinho. Olha só. Tá só com uma magia, tá vendo? Acho que ele colocou pra receber as magias só depois do... Do... Reborn. Então bora pra o próximo. É o Sonic. Bom, galera. Vamos lá. O Sonic tá aqui, ó. Achei a sprite dele louca demais, velho. Olha isso. Ele e o Mario, velho, ficaram ótimos demais. Próxima transformação é essa daqui. E a próxima só com RB ou transforme, beleza? Vamos lá. Agora vamos pra os Jutsus, os poderes. Jutsus não é os poderes do Sonic. Esse daqui tá completinho. Lembrando que o Sonic é a evocação VIP, tá? Beleza. Take o Present. Olha esse poder, mano. É muito troll. Se liga. É tipo um presente de explosão, tá ligado? Thunderspeed. Take o Present. Esse aqui ele dando lapada. É massa num combo, né? Ver isso aqui. Vamos lá. Fazer um combozinho do Sonic aqui. Fazer manual mesmo. Vamos ver essa magia de área aqui fora. E ele tem um especial level 750, como vocês estão ligados, né? Eu creio que seja um dash. Vamos ver aqui. Bota pra cá. É isso mesmo, velho. Aqui, ó. Ele vai quantos SQM pra frente? Vamos ver. Eu tô aqui. Esperar uns segundos pra usar, né? Enfim, galera. Essas são as vocações. O jogo continua online, como eu disse pra vocês. Eu vou estar sempre dando toque na equipe pra continuar nas atualizações aqui. Demorou demais pra sair essa atualização. Realmente demorou. Já era pra ter saído faz tempo. Mas já tá tudo em game, galera. Quem quiser farmar aí, quem quiser criar a vocação Boruto, tá tudo certo. Fechou? Então, vai tá tudo na descrição. Quem quiser, só entrar no jogo e curtir. Fechou? Tamo junto. Bom, galera. Também vai ter um sorteio nesse vídeo aqui. Eu decidi fazer um sorteio pra vocês. Então, o sorteio vai ser de uma vocação VIP, né? Que no caso é o Sonic. No caso, eu vou fazer de duas vocações VIP. Vai ser o Sonic e outra que vocês vão escolher. E um set full VIP também. O que você precisa pra participar desse sorteio? Você vai comentar o seu nick dentro do jogo, beleza? E um número de 1 a 100, beleza? Só isso pra vocês já estarem participando. Você só deixa aí nos comentários um nick. Lembrando mais uma vez. E um número de 1 a 100. E daqui a uma semana eu faço o sorteio pra vocês, beleza? Se tiver 1, 2, 3, quantos for participando aí, vai ter o sorteio de todo jeito. E outra coisa, galera. Um comentário por pessoa, beleza? Beleza, fechou. Boa.